Educação superior como a formação científica. O ingresso no curso superior implica na mudança substantiva da formação dos professores e alunos que devem conduzir o processo de ensino e de aprendizagem. Mudança muito mais de grau do que da natureza, pois todo o ensino de toda aprendizagem em qualquer nível de modalidade depende das mesmas condições. No entanto, embora sendo essas condições ruins, a todo o ensino de aprendizagem, sua implementação de ensino superior precisa ser intencionalmente assumida, efetivamente praticada sobre pena de comprometer o processo e fazendo perder a sua consistência e eficácia. O ensino superior, tal como consolidou historicamente a tradição ocidental, visa atingir três objetivos que são obviamente articulados entre si. O primeiro objetivo é a formação profissional de diferentes aplicados mediante o ensino de aprendizagem e a possibilidade de competência de técnicas. E segundo objetivo, a formação científica mediante a disponibilização de métodos, estudos e diferenças especializados em conhecimentos e objetivos que aqui lhe refere-se do cidadão, da consciência por parte do estudante no sentido de sua existência histórica, pessoal e social. Nesse objetivo, estar na pauta deve haver o aluno de atender a sua intenção só na sociedade concreta, mas também o ser da propriedade da humanidade. Trata-se de despertar o estudo do estudante da consciência social, o que busca fazer mediante uma série de mediações pedagógicas presentes nos currículos escolares na intenção educacional. Espera-se que ocorra no espaço-tempo universitário. Ao propor e atingir objetivos, a educação superou e expressa a destinação que contribui para o aprimoramento da vida. Humana a sociedade na universidade no sentido profundo dever entender a identidade como funciona o conhecimento e destina-se prestar serviço na sociedade no contexto atual enquanto situada e neste compromisso da educação geral da universidade particular com a construção da sociedade na qual a vida individual seja marcada pelos indicadores da cidadania, pela vida coletiva e pelos indicadores da democracia. Tem a sua gênesis e o seu fundamento de exigência ético-política da solidariedade que deve existir entre os homens e a própria dignidade humana que existe na garantia de todos de compartilhar dos bens naturais, dos bens sociais, dos bens indenados pelo usufrudos de bens simbólicos na sobrevivência cultural para se dar como esse compromisso da liberdade da universidade envolve específicas as quais que sejam no ensino, as pesquisas de extensão de atividades e essa se deve ser efetivamente articulada entre si, cada um assumindo a perspectiva da prioridade em diversas circunstâncias históricas sociais, a que desafios humanos são postos. No entanto, o âmbito universitário, dada a natureza específica do seu processo de educação superior, precisa ter a pesquisa como um ponto básico de apoio de sustentação de suas outras tarefas de ensino de extensão. De modo geral, a educação pode ao mesmo tempo ser conceituada com um processo mediante do qual o conhecimento se produz, se produz, se conversa, se sistematiza, se organiza, se transmite à universidade, disseminando os seus resultados nos seios da sociedade. Esse tipo de situação caracteriza então um modo de radicalizar o caso da educação universitária. No entanto, as tradições centrais brasileiras privilegiam as condições da universidade como um lugar de ensino entendido sobretudo, praticado na transmissão de conteúdos acumulados em produtos do conhecimento, mas apesar da importância dessa função, nenhuma circunstância pode se deixar entender que a universidade, igualmente no lugar priorizado da produção do conhecimento, da definição entre esforços do ensino e pesquisa, de extensão do trabalho universitário, apenas como estratégia operacional, sendo acessível ao conceber os processos de transmissões da ciência, da socialização e seus produtos vinculados de processo de geração. E é assim, a própria extensão universitária deve ser entendida como um processo de articular o ensino, a pesquisa, enquanto interagir conjuntamente e criando um vínculo de fecundante da universidade e a sociedade, ao sentido que leva às contribuições do conhecimento da transformação, e ao mesmo tempo na extensão, enquanto ligada ao ensino, enriquece o processo do movimento, como a aprendizagem enriquece o processo político ao se relacionar com a pesquisa, dando alcance social de produção do conhecimento. Na universidade, o ensino e pesquisa de extensão efetivamente articulam, mas a partir de pesquisa, ou seja, só se aprende, só se ensina, pesquisando e só presta serviço, acomodado em tais serviços que necessitem e que nutrem da pesquisa a produção do conhecimento como construção do objeto. Mas o que vem ser produção do conhecimento e o que deve ser conhecimento se dá uma construção do objeto a se conhecer? Ou seja, mediante a capacidade da reconstrução simbólica dos dados da nossa experiência, aprendemos que os nexos pelos quais os objetivos manifestam, decidindo para nós, suspeitos cognoscentes. Trata-se, pois, de redirecionar o próprio processo cognitivo, até porque, em nossa tradição cultural filosófica, estamos condicionados a entender o conhecimento meramente de representação mental, o que se deve concluir, o conceito de representação mental, mas não é um ponto de partida do conhecimento, e sim um ponto de chegada é no termo de um complexo processo de reconstrução, reconstrução do sentido do objetivo que foi dado, a nossa experiência, estendida externa e interna. Pois uma vez que a atividade de ensinar e aprender está intimamente vinculada a esse processo de constituição do conhecimento, pois ela é a Implementação de uma equação de acordo com o qual educa, ensina e aprende, significa a conhecer, a conhecer e conhecer, por sua vez, significa construir o objetivo, mas o construir o objetivo significa pesquisar. Em decorrência disso, o processo de ensino e aprendizagem do curso superior, o seu diferencial de forma de se lidar com o conhecimento, a que o conhecimento é adquirido não mais através de seus produtos, mas pelos seus processos, o conhecimento deve se dar mediante a construção dos objetos, e conhecer não mais pela representação desses objetos. Ou seja, a universidade do conhecimento deve ser constituída pela experiência ativada pelo estudante, e não pelo assimilador passivamente, como ocorre, nas vezes, no ambiente didático-pedagógico de ensino básico. Sendo o conhecimento de construção do objetivo, se conhece a atividade da pesquisa, torna-se um elemento fundamental e imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. O professor precisa praticar na pesquisa e ensinar eficazmente o aluno que precisa dela para aprender eficaz, significativamente, da comunidade que precisa pesquisar o poder de expor de produtos de conhecimento do estágio. O professor precisa de pesquisa para ser medidora de educação, e assim o ensino e aprendizagem só serão motivadores do seu processo de se dar como processo de pesquisa. Daí, estarem cada vez mais reconhecidas e implementadas mobilidade de atividades de iniciação do procedimento científico, envolvimento de estudantes da construção do conhecimento, de ser mediante a participação dos projetos de investigação, e o que ocorre com o programa de incitação científica PIBIC e com a existência de realizações de trabalhos de conclusão do TCC, além de uma eventual contribuição dos seus conteúdos. E executar esses trabalhos é a prática da pesquisa, que inicia-se a vida científica vivenciando a forma mais privilegiada de aprender. Desse modo, a universidade de pesquisa assume a tríplice de dimensão. De um lado, a dimensão epistemológica de pesquisa e do conhecimento. Só se conhece construído do saber, ou seja, praticando o significado de seus objetos. De um lado, assume ainda a dimensão pedagógica, perspectiva que decorre da sua relação de aprendizagem. E ela é a mediação do que necessita ser capaz de produzir o ensino e da aprendizagem. Só se aprende e só se ensina pela efetiva prática de pesquisa. Mas ela tem ainda uma dimensão social, perspectiva de extensão do conhecimento, só se legítima, só se dá mediação internacionalmente da existência histórica. Histórico Social Dos homens, aliás, do conhecimento, é a mesma ferramenta do que o homem se dispõe a melhorar a existência. Tendo a educação superior ao seu núcleo energético, a construção do conhecimento impõe-se à prática da pedagogia condizente, apta para superar a pedagogia do ensino universitário tradicional, apoiada na transmissão mecânica de informação, o ensino de aprendizagem da universidade, tão somente como a mediação da formação, que implica muito mais do que um simples repasse de informação, de informações incompatadas. Se trata de apropriar, armazenar os produtos mais de aprendendo os processos, do ponto de vista do estudo, que com o que conta não é mais a capacidade de decorar e memorizar milhares de dados, fatos e noções, a capacidade de entender, refletir e analisar dados, os fatos e as noções, pesquisa de ensino de extensão da universidade, no compromisso da universidade, a construção do conhecimento. O conhecimento diferencial, diferenciado do agir humano, em relação ao agir de outras espécies, o conhecimento é a grande estratégia da espécie, sem dúvida, referindo-me ao que conhecidos do conhecimento ainda da sua, generalidade, antecipando-me assim a uma crítica que levantasse efetiva determinação do nosso agir, e a partir de formas e ambíguas da internacionalização de eficientes e precários, como ocorre nos casos de senso comum, ideologia, etc. Mais ou menos assim, nesta forma de enviesada, o conhecimento já se revela de grande instrumento estratégico dos homens, testemunhando a sua irreveribilidade, da sua irreveribilidade na história. O conhecimento é, pois, o elemento específico e fundamental da construção do destino na humanidade, daí a sua relevância e a importância da educação, uma vez da legitimidade desse, nasce exatamente o seu vínculo íntimo com o conhecimento. de acordo com a geração da educação, de acordo com, de modo geral, de modo geral, a educação pode ser o mesmo, conceituada, como um processo mediante o qual o conhecimento se produz, se produz, se conserva, se sistematiza, se organiza, se transmite, se universaliza, esse tipo de situação de caráter, de então, de modo radicalizado, no caso da educação universitária, a pesquisa é um pouco, com os, cois, coisistiva, de modo que o tecido da instituição universitária, se dá, do desvoto capilar, mas ao mesmo tempo se impõe, seja integrado ao sistema de articulação, tanto ao ensino e pesquisa, para ser organizada no interior do universado. Cabe assim, aplaudir a universidade, de uma mente buscando, oferecer condições objetivas, para instauração de tradição de pesquisa, seja mediante alguma forma, sistemática e efetiva, de apoio da formação, prós-graduado, dos seus docentes, de instituições, seja mediante a criação de instâncias internas, incentivos, planejamento de coordenação de pesquisa, mediante a implementação de cursos, de programação, ciclos comuns, programas de iniciação científica, seja ainda, tornando a existência, por regulado, de atividades, de elaboração de trabalhos, de conclusões de curso. Uma universidade efetiva, comprometida com a proposta de criação, de uma tradição de pesquisa, não pode se deixar em formação continuada, de seus docentes, como pesquisadores, por seu lado, não podem se deixar de colocar nos meios necessários, em termos de condições objetivas, da infraestrutura técnica, física e financeira, para que se possa atingir esse fim. Na verdade, cabe delinear, uma prática de pesquisas, no âmbito do qual se possa ser elaborado, do desenvolvimento de planos, de programas, de projetos de pesquisa. Por outro lado, a pesquisa básica, aplicada, não pode perder de vista, que para ela, precisa ser relevante, e daí necessita, de extensão do campo, sobre os objetos. De modo especial, a identificação do problema, que ligam a respeito, da comunidade próxima, de modo do resultado, das, investigações que possam, traduzir, contribuição, para a mesma, que vai se realizar, através de atividades, da extensão. A importância da diversidade, só se dedica ao ensino, à implementação, do nosso país, e escolas superiores, totalmente desequilibradas, nas condições, necessitando de desenvolvimento, uma prática de pesquisa, destinada ao acordo, da proclamação, corrente apenas, da profinalizar, mediante o repasso de informações, de técnicas, e habilitações, pré-montadas, pré-montadas, testemunho, um profundo equívoco, que tornou, contra a educação superior, no Brasil, na realidade, tal, o ensino superior, não profitalizante, não forma, nem mesmo, transmite adequadamente, conhecimentos disponíveis, ao acervo cultural, limita-se, a repassar informações, fragmentadas, e a conferir, a certificação, burocrática legal, da determinada habilitação, ao acervo, do restante, amadurecida, a prática, sem dúvida, da habilitação profissional, que qualifica hoje, os trabalhadores de produção, do contexto da sociedade, atravessada, pela terceira, revolução industrial, e na área de informação, generaliza, e precisa, ir além, mediante, e uma mera capacitação, para, repetir os gestos, do telurismo clássico, hoje, a atuação profissional, em qual, o setor de produção econômica, existe a capacidade, e a resolução do problema, com a criatividade, de riquezas, de iniciativas, da fácil, da complexidade, das novas situações, de modo, do ensino superior, entre nós, lamentavelmente, não está conseguindo, cumprir, nenhuma, das contribuições, intrínsecas, desempenhando, um papel, quase, exclusivamente, do nível, burocrático, formal, só se pode mesmo, produzir, relações sociais, vigentes, na sociedade, pelo repasso, do mecanismo, da técnica, de produção, de valores, ideologizados, de ensino superior, assim conduzido, e está mesmo, destinado, a fragmentar, em tudo indica, de grande causa, e de eficácia, o ensino universitário, que por esse interno, relações, atingiu, atingimento, dos seus, objetivos, tem a ver, com fundamentalmente, inadequada, formação, inadequada, forma, se lhe dá, o conhecimento, e o que é tratado, como se fosse, o produto, e não o processo, sem dúvida, alguma, a prática, de pesquisa, do amplo trabalho, da universidade, contribuiria, significativamente, para tirar, o ensino superior, dessa atual, irrelevância, bem como, a verdade, da usista, tradição, não é a única, causa atual, da situação, do ensino universitário, a causa, de profundas, decorrindo, da pesquisa, política, e educacional, desenvolvida, no país, que aliás, explica, um pouco, a valorização, da própria, pesquisa, do elemento, integrante, da universidade, tendo a hipótese, entretanto, a principal, causa, imatura, entrar, muros, entrar muros, fracos, desempenho de processos, ensino de aprendizagem, do ensino superior, brasileiro, parece ser mesmo, uma, uma, invenizada, concepção, periódica, equívoca, de postura, de práticas, decorrente, das quais, pretende lidar, o conhecimento, sem construir, efetivamente, mediante, a uma, a uma, atitude, sistemática, de pesquisa, a ser traduzida, e realizada, mediante, o procedimento, apoiados, na competência, técnico-científica, morreu, morri, com o alçador, Obrigado.